Salmo 121 Salmo 121 Olho para os montes e pergunto De onde me irá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor Que fez os céus e a terra Ele, o seu protetor Está sempre alerta E não deixará que você caia O protetor do povo de Israel nunca dorme Nem cochila O Senhor guardará você Ele está sempre ao seu lado Para protegê-lo O sol não lhe fará mal de dia Nem a lua de noite O Senhor guardará você de todo perigo Ele protegerá a sua vida Ele o guardará quando você for E quando voltar Agora e para sempre Por isso se você crer Levante as suas mãos Levante os seus olhos E levante o seu clamor E diga para o Senhor Oh 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 Quanto mais eu corro, mais cansado eu fico Não importa o quanto eu me sacrifico Meus objetivos não consigo alcançar Já trilhei em todos os caminhos Já gritei por todos, mas fiquei sozinho Sinto minha força se esgotar Vem me ajudar Tenho ouvido falar das Tuas maravilhas Que tens poder pra salvar Escreve um novo começo pra minha vida Creio que ainda hoje tudo vai mudar Levantarei meus olhos Te clamarei socorro Tua palavra diz que vais me escutar Levantarei meus olhos Te clamarei socorro Meu coração só quer ouvir o Teu falar Quanto mais eu corro, mais cansado eu fico Não importa o quanto eu me sacrifico Meus objetivos não consigo alcançar Já trilhei em todos os caminhos Já gritei por todos, mas fiquei sozinho Sinto minha força se esgotar Sinto minha força se esgotar Vem me ajudar Tenho ouvido falar Tenho ouvido falar das Tuas maravilhas Que tens poder pra salvar Escreve um novo começo pra minha vida Escreve um novo começo pra minha vida Creio que ainda hoje tudo vai mudar Levantarei meus olhos Te clamarei socorro Tua palavra diz que vais me escutar Levantarei meus olhos Levantarei meus olhos Te clamarei socorro Meu coração só quer ouvir o Teu falar Levantarei meus olhos Te clamarei socorro Tua palavra diz que vais me escutar Levantarei meu coração só quer ouvir o Teu falar Levantarei meus olhos Teu som agora é o que eu espero alcançar Levantarei meu coração só quer ouvir o Teu falar Levantarei meus olhos 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 Levantarei meus olhos